Aquela animação, hein, gente? Vocês estão animadas? Eu tô, ela tá meio... É... Vamos lá, animação, gente! Tá ganhando? Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Eu tô aqui com a minha convidada de hoje. Eu tava doente, eu tô rouca. Ela ficou com dó da mami ver colaborar. De mais um programa do Hipnotique, gente. Aí eu achei interessante pelo seguinte. Ela fez um vídeo parecido a um tempão atrás, né? Um tempão atrás... É que tem 10 anos de Hipnotique. É, é, é. No comecinho. E agora ela vai voltar já mais madura. Quase uma mulher de British Grey. Um ano depois. Pra falar sobre a rotina de beleza dela. Cabelo e pele de rosto. Pra as meninas aprenderem direitinho, né? Que não precisa de muita coisa ficar linda assim. Tá linda, linda, tá linda. Eu evoluí. Que louco. Tudo que ela me fez comprar agora sobrou pra mim. Porque ela não usou mais nada. Vai, então começando. Acordou. Então eu acordo, aí eu lavo no rosto. Tem umas vezes que assim, eu tô com pressa. E aí eu só lavo com água. Mas a maioria das vezes eu uso o sabonete da Glossier. Que é bem... Assim, não foca, foca. Não. E ele, tipo, é muito bom. Porque não deixa nem a pele oleosa. Nem hidrata, assim, de um jeito que deixa, sei lá, brilha. Viçosa. Aí, eu passo esse creme aqui. É da Fresh. É de flor de lotas. Agora eu tô tentando usar bastante coisa natural. Porque eu percebi que deixa a minha pele bem mais, tipo, com os olhos naturais dela. E deixa bem mais glowing. Vocês viram que ela tá sem maquiagem. Diferente da mami aqui. Eu só faço isso de pele de manhã. Porque a maioria das coisas que eu faço é à noite. Porque aí trata ao longo da noite. E aí eu acordo e não precisa fazer muita coisa. Eu não uso maquiagem de dia a dia, assim. Mas tem umas vezes que eu uso o Bene Tint. Que, tipo, muita gente usa também. É universal. Que dá uma cara meio, tipo, saudada. É, às vezes ela chega na mesa super abatida de manhã. Ela, assim, super corada. Vocês fazem o meu oi? Outra coisa que me ajuda, tipo, a dar um curvex. E aí deixa meus cílios, tipo, bem mais curvados, assim. E depois, ela odeia. Mas eu uso vaselina nos meus cílios, tipo, assim. Pra fixar o curvex ao longo do dia. Lembrando que 100% Urupe Petrolatum. Justamente. Porque a vaselina é só pele, ela não absorve. Então, vai deixar seus cílios, tipo, hidratados. Não hidratados, mas vai deixar ele... É que a intenção não é hidratado. Curvado. Tipo, vai fixar o curvex ao longo do dia inteiro. E aí, pra sobrancelha, pego aquele, tipo, spray fixador. Aí eu passo, tipo, no meu dedo. Aí eu faço assim na minha sobrancelha. E aí eu uso esses negocinhos que, tipo, tem loja. Aí eu faço assim e, tipo, deixo do jeito que eu quero. Os que eu comprei de, tipo, sobrancelha mesmo. Não seguraram tanto quanto o spray. Imagina a hora que tiver o tamanho da minha, então. Daí a noite. Poucas vezes eu faço uma máscara. Quando eu acho que eu preciso. Tipo, minha pele tá meio ruim. E agora eu tô optando por máscara, tipo, bem natural. Eu uso essa máscara da Lush. Chama Cup of Coffee. É muito boa. Deixa, tipo, com um glow, assim. Pena que fechou, né, no Brasil. É, fechou no Brasil. A minha já tá acabando. A gente gosta de coisa, assim, a gente gosta de coisa química mesmo, sabe? Esse negócio de natural não tá com nada. E aí, outras duas máscaras que eu uso, elas também são da Fresh. Essa aqui é de frutas cítricas. E tem vitamina C, né, porque é antioxidante. Se eu com essa idade tivesse essa cabeça, isso aqui. Nossa, agora você só não gostou. Linda, linda. E até agora, tipo... E outra coisa que me ajuda bastante é na minha pele. Flor de lótus, então... Comprou tudo, tá? Não ganhou nada, gente. E eu tenho uma máscara também de flor de lótus. Tem outra coisa que eu faço de noite. Eu misturo um creme, que é bem grosso. Porque se você passa creme grosso de manhã, deixa a velha meio oleosa. Fica ruim. Sim. E óleo também. Então, tipo, eu misturo um creme mais grosso. Eu roubei de você, na verdade. Mentira. Ai, eu não sei. Mentira. E aí, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de que marca é, mas é bom. Ai, essa marca, gente, que ela roubou, é uma marca chamada Terral, que é ótima. Eu tô usando todos os sabonetes deles. Tem um de carvão vegetal maravilhoso. Agora, o creme, né, querida? Ai, então... O creme, eu percebi que quando eu abri, ele é bem grosso. Eu pego, aí eu misturo com óleo. Não importa tanto, só tem que ser um óleo que, tipo, hidrate. Eu misturo na minha mão. Esse é da Yang Lang. Ah, Yang Lang. Que eu amo esse cheiro. E esse aqui é da Biosense. Da Biosense. Então, não importa muito. Pode ser óleo, tipo, natural mesmo. Não vai na cozinha pegar um óleo, né, querida? É isso de pele. Ah, se você tiver espinha, eu já recomendei isso no outro vídeo. O secativo da Mario Badesco. Mario Badesco. Você pega o cotonete, aí você bota na espinha. Não, você espre... É assim. Oi! O que eu faço? Tá, eu vou tampar o frigide, eu não tô ouvindo. Você espreme a espinha, e aí você bota isso aqui. E aí, tipo, de manhã vai tá bem melhor. Aham. Então, aí eu tinha esquecido de falar. Depois que eu passo o óleo com creme, eu uso esse... É tipo um rolinho de quartzo. O meu quebrou no meio, que eu não sou nada desastrada. E aí eu fico, tipo, fazendo assim. Tem esse formato que é bonitinho, mas se você quiser comprar, tipo... Uma pedrinha, de repente. É, uma pedrinha e massagear também é bem bom. E aí, esfoliante é outro negócio que eu tento, tipo, utilizar nas máscaras que eu já uso. Então, essas duas são esfoliantes. Só que eu não passo muito... Tipo, eu não tenho um esfoliante que eu passo, porque eu não sinto a necessidade. Agora a gente vai avançar pro cabelo. Primeira coisa, gente. O cabelo é lindo, tudo, grosso, tem bastante, porque é saudável. Porque se não fosse saudável, não seria. A alimentação, né, é a primeira coisa que ajuda o cabelo a ficar saudável. Muita gente vem falar que o meu cabelo cresceu muito rápido. Mas é porque é alimentação, que eu falei. E eu tô tentando... Eu tô sob impressão aqui. Nada a ver, eu usei daqui. Nada a ver. Essa máscara, que eu usei bastante, eu nunca entendi direito como ela funciona, mas chama Roots. E o que eu faço, eu pego ela, massageio o meu cabelo, tipo, minha raiz. E aí, depois que eu faço, tipo, shampoo e condicionador. Então, não é uma máscara. Então, primeiro você faz a máscara. É, outra coisa que ajuda meu cabelo a, não sei... A ficar nervoso. É, não lavar todos os dias, porque quanto mais você lava, mais ele vai ficar oleoso. Eu posso estar falando muita coisa errada, mas é o que eu percebo, entendeu? Mas, tipo, lavar, sei lá, um dia sim, um dia não. Aí, depois do banho, o que eu faço? Eu pego o meu cabelo, aí eu deixo num coque assim, tipo, mesmo molhado. Faço um coque assim. E aí, eu espero, tipo, uns 5 minutos. Aí, depois, eu fico fazendo, tipo, assim. Aí, eu passo isso aqui. E aí, eu passo, aí eu fico fazendo assim de novo. Eu seco com um difusor. Se você não tiver um difusor, eu já fiz isso, dá certo? Você pega uma peneira, não é? Certo. Eu falei, ela vai falar uma peneira. É, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Você pega uma peneira, aí você coloca assim, vai secando por baixo e dá certo. Quando você seca com um difusor ou peneira e você fica fazendo assim, dá pra perceber que fica com frizz. Aí, eu uso um óleo de frizz. Esse aqui, eu roubei aí dela. Quando eu tô sem saco pra secar com um difusor, aí eu faço uma trança. É impressionante. Eu chego assim, mas tá atrasado pra eu dormir. Ela, calma, eu já tô indo. Mas, a galera, 5 segundos tá na cama. No caso, você pega, tipo, 2 pedaços de cabelo. Aí, você gira. Aí, você pega mais um pouco. Gira. Aí, você pega mais um pouco. Ah, você vai girando, pegando, girando, pegando. É, é fácil. E aí, você só faz isso. Aí, você continua. E aí, prende. E aí, vai dormir. Funciona também. Pra secar com um secador, é bem bom usar um protetor térmico. Pra seu cabelo não ficar, tipo, seco, assim. Por causa da temperatura. Então, aí, tem umas vezes que, assim, no meu cabelo, eu tô de noite. Tipo, de noite. Ninguém tá me vendo. Aí, ele tá perfeito. Aí, eu falo, nossa, eu vou dormir. Vai ficar assim. Eu deixo de lavar ele pra ele ficar bonito no dia seguinte. Aí, eu acordo, dá um porre. Então, eu uso shampoo seco. Que eu odeio. Não, pra dar, se, tipo, acordar oleoso, sei lá, acorda muito ruim. Eu uso shampoo seco e aí, dá uma melhorada. Mas você joga só na raiz ou eu também nele? Não, só na raiz. Aí, você passa na raiz e aí, tira oleosidade. Aí, só dá pra passar o dia. Aí, você chega em casa desesperada e toma uma boia. Uma vez, eu pus tanto óleo de hidratação, tanto óleo, que eu falei assim, gente... Ah, agora é em Veneza, só que lá é úmido. E aí, começou a ficar aquela coisa nojenta no meu cabelo. E aí, eu peguei, entrei numa farmácia qualquer e comprei um shampoo seco. Aí, eu taquei, mas tipo, como se eu não houvesse amanhã. Nossa, não vai ficar muito ruim. Não, ele ficou... Parecia tipo um bolo fofo, sei lá. Tem gente que usa, tipo, pra dar volume, assim, que tem a raiz meio caída. É, ele fica um bolo... Parecia um algodão doce, cabelo. Aí, eu tive que gostar de falar, óleo, ficou ridículo. Uma coisa que eu fiz no dela que ela amou foi... Você pode falar, porque você tem cabelo longo. Porque eu fiz o negócio dos quatro passos da Capac, da Joy com ela. De queratina. Nossa, ficou muito bom. Ficou incrível. Uma vez, a cada quinze ou vinte fazendo as pontas, você não precisa ficar com aquela coisa... Ai, minha ponta tá tudo estourada, vou tirar, vou tirar. Não precisa... E aí, você pega qualquer máscara e mistura com azeite de oliva. Aí, você passa daqui pra baixo e aí, deixa. Não passa na raiz, se não ficar muito oleoso e aí, não dá pra tirar depois. Super pouquinha coisa, gente. Uma rotininha básica. Só isso, então, que é bom? Uhum, só. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham notado toda essa simplicidade, essa rotininha super simples, né? Vocês podem elogiar bastante aqui, porque daí ela volta, que se não ela não volta, tem que ficar implorando nessa casa. É uma beleza aqui, a colaboração de todos. Então é isso, você pode se despedir por mim, que eu tô cansada de falar. É isso? Sem falar do site, do Instagram. Ah, verdade. Quem quiser, curte, convença, se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho também? Você não sabia dessa? Sabia já, mas eu não aguento. E aí, coleguinhas? Tá, é o site. Vai lá pro site. Vai lá pro site. É www.hipnotique.com.br. .br. Ou lá no Instagram, que é o arroba hipnotique. Isso. Arroba Fabiola Cassin. Isso. Ou... Miley Air. É isso aí, gente. Segue ela lá, tudo. Faz lá, comenta também. Imploro pra ela ter o canal dela, que ela não gosta. Não, não. Vamos ver. Não, né? Então ela vem aqui de vez em quando, tá? Então é isso. Um beijo. Tchau. O que? Tava olhando pro negócio... Pra telinha. Você ficou olhando lá na tela? Fiquei. Você tá olhando... Eu tô olhando pra lá. Ela não é antipática, gente. Elas tão olhando... A gente tá olhando pra gente ali, na casa, no caso. É.